Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Eu vim nesse vídeo para falar para vocês da promoção de cursos que nós temos aqui no primeiro link da descrição. Cursos de eletrônica, fonte chaveada, aparelho de som, televisão. Você vai ter a oportunidade de aprender desde a eletrônica básica, do zero, até conserto de TV Smart. São seis cursos no total, vale a pena, você vai aprender uma profissão ou vai se aperfeiçoar na sua profissão também, tá? O combo está com preço super legal no primeiro link da descrição e vai terminar a promoção no começo do próximo mês, tá? Então aproveite. Se você gosta de fonte de alimentação, fonte chaveada, circuito inverter, tem um outro combo aqui no segundo link da descrição do vídeo. Esses cursos você vai adquirir diretamente na nossa loja virtual. Você vai clicar, vai cair direto lá e lá você pode adquirir com boleto, cartão, pix e pode dividir no cartão também, tá bom, pessoal? Aproveita lá, primeiro link na descrição, primeiro e segundo link na descrição do vídeo. Aí no vídeo também, na descrição, a gente tem a nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br. Lá você vai adquirir cursos e materiais didáticos para estudar ou se aperfeiçoar na área da eletrônica, que é a nossa área, tá? Pessoal, quem está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ative o sininho da notificação para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19 horas, tá bom? Se você gosta do nosso canal, quer e pode ajudá-lo financeiramente, você pode fazer uma transferência bancária, pode fazer pix ou pode tornar-se membro do canal. Com um pequeno valor você ajuda e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os queridos patrões. Você que já é nosso patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem, tá? Pessoal, nessa aula aqui, nós vamos falar sobre o PFC ativo, as fontes que utilizam dois PFC ativo, PFC ativo duplo, né? Vamos ver, vamos dar uma passadinha, vamos dar uma repassada, né? A gente já viu isso aqui no canal, mas vamos dar uma recapitulada de como funciona o PFC ativo duplo. Então, pessoal, aqui a gente tem o PFC simples, que nada mais é do que um conversor DC-DC step-up, que aumenta a tensão da ponte retificadora por um valor ali perto de 400 volts, formado pela bobina, pelo diodo shot, que é o capacitor de filtro, o transistor MOSFET e o gerador de PWM. Aqui embaixo a gente tem um PFC duplo, são dois PFC ativos ligados em paralelo para obter a mesma tensão e já já a gente vai explicar porque em algumas fontes chaveadas é utilizado o PFC duplo. E aqui a gente tem uma simples ponte retificadora com um capacitor de filtro. O capacitor de filtro vai transformar a tensão pulsante que vem da ponte retificadora, aqui conduz dois diodos, aqui conduz os outros dois. O capacitor vai transformar essa tensão em uma tensão contínua, porque a tensão pulsante, ela sobe, quando chega no valor máximo, o capacitor está carregado. Daí, ao invés dela descer de uma vez, ela vai descendo devagarinho, que é a descarga do capacitor. Daí vem o outro pulso, recarrega o capacitor e assim por diante. Esse capacitor aqui vai armazenar uma tensão cerca de 160 volts, com uma rede aí entre 110 e 127 volts. E essa tensão é o que vai alimentar a carga, no caso, a fonte de alimentação. Esse circuito aqui, ele tem um pequeno problema. Quer dizer que nem é tanto problema assim, dependendo do consumo do aparelho. Esse capacitor, como eu falei, ele fica com essa tensão armazenada aqui, 160 volts. Enquanto eu tiver 160 volts no capacitor, a entrada aqui da ponte vai ter que ultrapassar os 160 volts, para os diodos conduzirem e eu ter corrente por eles. Somente quando a tensão no capacitor cai um pouquinho abaixo de 160, é que os diodos vão conduzir e vão recarregar o capacitor. Enquanto o capacitor estiver com tensão alta, enquanto a tensão aqui estiver subindo ou descendo, os diodos permanecem desligados. Então, se a gente observar aqui, aqui no gráfico que nós desenhamos, está vendo esse espaço pequenininho aqui? Esse pequeno espaço é onde tem circulação de corrente pelos diodos, que o capacitor já está carregado. Então, a tensão aqui tem que ultrapassar os 160, os 150 volts, para os diodos conduzirem. Então, quer dizer que os diodos conduzem em um pequeno intervalo de tempo. E quem vai alimentar a carga é a tensão do capacitor. A tensão armazenada do capacitor é que vai alimentar o circuito. Porém, a tensão que vem da rede elétrica, a energia que vem da rede elétrica, ela só é usada algumas vezes para recarregar o capacitor. Então, se a gente observar aqui no diodo, nesse espacinho aqui, a gente tem tensão e corrente. Multiplicando a tensão pela corrente que circula pelo diodo, a gente vai ter a potência elétrica utilizada por esse circuito. E pela carga também. Agora, nesse espaço fora daqui, a gente tem tensão, está vendo? Aqui tem tensão, mas não tem corrente. Então, se a gente multiplicar a tensão pela corrente, vai dar zero, porque a corrente aqui é zero, não tem corrente aqui. Então, se você multiplicar a tensão por zero, vai dar zero. Então, a potência elétrica usada aqui é zero. Aqui nesse espaço, a gente tem uma outra modalidade de potência chamada potência reativa, que é a potência que vem da rede elétrica, mas você não usa. Isso aqui não é usado, porque aqui o diodo não está funcionando. Então, quer dizer o seguinte, esse circuito aqui, ele tem uma característica chamada fator de potência. O que é o fator de potência? A relação entre a potência que é entregue para o circuito, que o circuito usa, e aquela que vem da rede. No caso do retificador e do filtro, o fator de potência fica aí em torno, na verdade, um pouquinho menos, mas a gente vai arredondar para a metade, 50%. Quer dizer que da energia que vem da rede, metade vai ser usado pela fonte e pelo circuito. A outra metade, não. A outra metade é quando o diodo não está conduzindo, e quando o diodo não está conduzindo, essa potência não é usada, ela é retirada da rede, mas não é utilizada, tá? Então, somente em determinados intervalos de tempo que a gente vai ter corrente circulando por aqui, para carregar o capacitor, tá? Isso é problema para os aparelhos de pequeno e médio consumo? Não, não é problema nenhum, tá? Não é nenhum problema. Isso pode ser um problema para aparelhos de maior consumo. Em aparelhos de maior consumo, a gente tem que aumentar o fator de potência. significa fazer com que a relação entre a potência usada e a que vem da rede seja perto de 100%. Ou seja, que o aparelho fique perto de usar toda a energia que vem da rede. Aqui, ele usa, com esse circuito, ele usa mais ou menos a metade. Por exemplo, se o aparelho consome 10 watts, 10 watts, é potência útil, ele tira da rede 20 VA. É a potência que vem da rede, chama-se potência aparente, né? Que é medida em VA. Então, se o aparelho consome 10, da rede vem 20. Se o aparelho consome 15, da rede vem 30. E assim por diante, tá? Então, para a gente aumentar esse fator de potência, passar a usar mais energia que vem da rede, o menos desperdício, né? Aqui tem esse intervalinho aqui, é o intervalinho da potência útil. E esse intervalão aqui, é o intervalo da potência reativa, que não é usada, tá? Então, a gente usa esse circuitinho aqui, ó. Esse circuitinho, ele tem uma bobina ligada em série com a ponte. E ligado em série com o MOSFET chaveador, que é esse MOSFET aqui, ó, tá? O MOSFET vai receber um PWM, através de um circuito integrado, tem o pino de saída. Quando ele fica em nível alto, o MOSFET conduz, ele vira um fio. Daí começa uma circulação de corrente pela bobina, só que devagar, a corrente vai subindo pela bobina, ó. Vai subindo, vai aumentando. A bobina vai criando um campo magnético, vai armazenando energia. Daí, quando esse pino for pra zero, o MOSFET corta, ele desliga. Quando ele desliga, o campo magnético da bobina encolhe e gera uma tensão inversa nos terminais dela, que se soma com a da ponte. Aí a tensão da bobina somada com a da ponte, são retificados aqui, filtrados e gera um valor de 400 volts. Então, nesse instante que a energia está sendo transferida aqui para o capacitor, vai circular uma corrente que vai diminuir pela bobina. Então, quando o transistor está conduzindo, a corrente na bobina vai aumentando. Quando o transistor está cortado, a corrente na bobina vai diminuindo. E a corrente na bobina é a mesma que circula pelos diodos. Então, percebam que durante quase todo o ciclo, a gente vai ter circulação de corrente pelo diodo. Porém, o ciclo inteiro, cada ciclo desse, ele tem um determinado intervalo de tempo. Então, nós temos 120 meios ciclos desse por segundo. A frequência de cada ciclo, nesses ciclos aqui, é 120 hertz. Então, a gente tem 120 ciclos desses por segundo. Mas esse circuito aqui, ele trabalha na faixa dos kilohertz. Então, quer dizer que esse transistor conduz e corta, por exemplo, 100 mil vezes por segundo. Então, durante 100 mil vezes a cada segundo, a corrente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce na bobina. Então, a gente vai ter corrente praticamente sempre circulando nos diodos. Percebam que aqui a gente tem uma bobina menor. Essa bobina menor vai recolher uma amostra de tensão da bobina maior do transformador e vai levar para um pino do 6 chamado ZCD, que significa detetor de zero corrente. Lembra que a corrente na bobina aumenta quando o transistor conduz e diminui quando o transistor está cortado? Pois é, quando a corrente chega no zero, vai uma tensão aqui no ZCD e o circuito integrado vai ligar de volta o transistor. Então, esse pino aqui é uma amostra para o integrado saber quando a corrente na bobina chegou no zero, poder ligar de novo o transistor. Então, olha só, aqui a gente tem 125 ciclos por segundo, que é a tensão retificada. E dentro desses ciclos, a gente tem condução, corte, condução e corte do MOSFET, ou seja, a gente tem corrente na bobina quase o tempo todo. E nos diodos também. Então, a gente consegue aumentar a eficiência desse circuito aqui por um fator de potência em torno de 90%. Então, por exemplo, se da rede vem 200 VA, a potência que o aparelho vai usar é 180, por exemplo, né? 180. Se tira 200, ele vai usar 180. Se tira 100, ele vai usar 90. E assim por diante. A eficiência aqui, o fator de potência é 90%, porque a gente vai ter o diodo conduzindo quase que o tempo todo. Esse circuito aqui já é um bom circuito, porque ele faz o diodo conduzir o tempo todo, de modo que a gente usar quase toda a energia que vem da rede elétrica em favor da fonte e do circuito que vai ser alimentado por ela. Porém, tem fontes chaveadas que tem o PFC duplo, que é esse aqui. O PFC duplo, como o próprio nome diz, são dois PFCs ligados em paralelo aqui na saída, com a saída em paralelo. Eu tenho dois MOSFETs, cada um vai ligado num pino do integrado, e eu tenho duas bobinas, tá vendo? Cada bobina vai ligado num diodo em um dos MOSFETs. Então percebam que quando esse MOSFET aqui da esquerda está conduzindo, a corrente na bobina dele está subindo. O outro está cortado, a corrente na bobina dele está descendo. Quando este corta, a corrente na bobina dele desce. Esse conduz, a corrente na bobina dele sobe. Então quer dizer que quando a corrente aqui está subindo, aqui está descendo. Quando aqui está descendo, aqui está subindo. Então o diodo vai conduzir praticamente o tempo todo. Olha aqui. Somando os dois PFC ativos, os dois, olha só a condução praticamente o tempo todo dos diodos da ponte retificadora. E na saída aqui a gente vai ter a mesma tensão, porém com um fator de potência de 98% até 99%. Então a gente pode ter um PFC ativo simples, cuja eficiência, o fator de potência pode ser 90%, até 95%, ou um PFC duplo, cujo fator de potência pode chegar muito perto do 100%. Neste caso aqui, você vai encontrar em fontes mais sofisticadas, em aparelhos de maior consumo. Aqui a gente tem dois circuitos de detector de passagem pelo zero, pela corrente zero, para poder ligar os MOSFETs. Lembrando que os MOSFETs conduzem alternadamente, a hora um, a hora o outro. E enquanto a corrente aqui sobe, aqui desce, quando aqui desce, aqui sobe. De modo que se você somar os dois aqui, você vai ter isso aqui. Você vai ter esse sinal aqui. Que depois, essa tensão aqui, o pulsante, ela vai ser retificada e filtrada aqui. E aí a gente vai ter 400 volts de tensão contínua. Essa parte de alta frequência aqui, ela não é filtrada só nesse capacitor. Tem um capacitor comum aqui de poliéster para isso também. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona o PFC. Primeiro, por que tem o PFC? Porque durante um pequeno intervalo de tempo, somente os diodos vão conduzir, de modo que mais ou menos metade da energia retirada da rede não vai ser usada pela carga. O PFC. Embora os diodos conduzam e forneçam uma onda pulsante de 120 Hz, esse transistor aqui, ele trabalha em mais ou menos 100, 150 kHz, por aí. Ou seja, ele conduz e corta bem rápido. De modo que aqui, em cada ciclo desse, a gente vai ter muitas e muitas conduções e cortes do MOSFET. E a gente vai ter corrente circulando a bobina o tempo todo e nos diodos. E aqui a gente tem a condução alternada dos dois MOSFETs de modo a preencher. Está vendo esse espaço aqui entre um pulso e outro? Esse circuito já preenche esses espaços aqui, entre um pulso e outro. melhorando ainda mais o fator de potência. Aqui tem um espaço entre um pulso e outro. Entre a corrente subir e descer na bobina. E aí, juntando esses dois, eles completam esses espaços aqui. Está vendo? Muito bem. Então, aí, por que você pode encontrar o PFC duplo? Agora, pessoal, prestem atenção no detalhe. Às vezes, você tem dois MOSFETs no PFC, mas ele é simples porque eles vão estar em paralelo. O gate ligado com o gate, o dreno ligado com o dreno e o source, o source do terra. Nesse caso, eu estou em paralelo. Mas é um PFC só. O PFC duplo, ele tem um MOSFET com cada um, cada gate, cada um dos gates ligados num pino diferente do CI. Tá bom, pessoal? Espero que gostem do nosso vídeo. Aproveitem a promoção aqui na descrição do vídeo. curta o nosso vídeo, compartilhe, comentem à vontade, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, aproveitem a promoção e nos vemos aqui numa próxima aula. e nos vemos aqui na próxima aula.